E a visita agora é aqui no espaço da fisioterapeuta dermatofuncional Daniele Bastos. Esse espaço gostoso, né? E ainda melhor, a gente vem aqui pra ficar bonita, né Dani? Verdade, ficar bonita e se sentir bem, né? Que eu falo que faz parte de um tratamento estético também, um bem-estar. E Daniele, você voltou recentemente de um curso que você foi fazer no Chile e trouxe ainda mais novidades aqui pra clínica? Sim, foi uma experiência muito interessante. A gente teve a oportunidade de passar uma semana numa das universidades, uma das melhores universidades da América Latina em cosmiatria estética. A gente aprendeu algumas coisas muito interessantes, alguns ativos novos que já estão chegando na América do Sul e que provavelmente em breve também vão estar chegando no Brasil, tanto pra indução de colágeno como novos ativos que vêm pra substituir alguns fatores de crescimento, que são aqueles famosos que o pessoal tá usando no microagulhamento, sabe? Aquele que fure, permeativos. Então a gente vai ter agora também algumas outras possibilidades. Outra tecnologia que veio com tudo, que é a eletrocauterização plasmática pra indução de colágeno também. A eletrocauterização plasmática é um tipo de corrente elétrica, só que ela cria um arco voitaico que faz com que essa corrente gere um efeito plasma. E o que é plasma? É o quarto efeito da matéria. Então isso faz com que essa membrana celular, ela tente regular todo aquele potencial iônico que normalmente a gente tinha lá com 20 anos e que não tá funcionando mais. Então ela faz isso de uma forma muito rápida. Todas as idades? Sim, todas as idades, claro. Dependendo lá do ciclo, né? Eu recomendo um trabalho de rejuvenescimento efetivamente hoje a partir dos 35 anos como uma forma já de acompanhamento e prevenção, né? Agora também alguns autores já conseguiram verificar que a gente, principalmente a mulher, perde 1% da gordura do rosto, também 1% ao ano, a partir dos 35. Por isso que a gente vai perdendo o volume do rosto. Então agora a gente vê que a nova tendência de tratamento de rejuvenescimento é pensar em volumização. Então eu não tô pensando só na pele, eu tenho que pensar na pele, eu tenho que pensar no músculo, que sustenta isso tudo, mas eu também tenho que pensar na gordura. Gordura no rosto, meninas, é bem-vindo. E como é que faz isso? Tem como você manter essa gordura, não perder essa gordura ou repor essa gordura? Então, não dá pra gente repor, né? Uma vez que se perde, a gente não consegue repor. A não ser que a gente auxilie de peso, que não é recomendável, porque vai incomodar em outras regiões do corpo. Mas no rosto, aquela gordura que ainda foi preservada, a gente consegue volumizar, ganhar volume. Você tá falando pra mim que o tratamento tá individualizado, é isso? Exato! Individualizado. Inclusive desde a hora da análise. Então, a gente tem essa preocupação de personalização do tratamento desde a hora da avaliação. Eu preciso saber, ah, ok, às vezes a sua queixa é na região frontal, né? Na testa, ou aquelas linhas de expressão, que o pessoal chama de pés galinha, aqui na área dos olhos. Mas, às vezes, outras coisas podem estar acontecendo aí por dentro, coisa que o profissional não está vendo. E a gente tem hoje instrumentos que facilitam essa visualização. tecnologia chegando na estética e na dermatofuncional também. E você vai me mostrar como é que funciona? Sim, vou, assim, mostrar tudo, gente. Então, antigamente a gente usava alguns tipos de dispositivos como esse, né? Que é uma lupa, onde a gente aproximava e a gente tinha um foco definido. Agora a gente tem isso de uma forma digital. Então a gente tem agora um dermatoscópio ou um microscópio digital. Nesse caso a gente vai fazer uma dermatoscopia, que a gente vai olhar a pele da Malu, por exemplo, e que permite que a gente veja a microtextura dessa pele, o que está acontecendo, pontos de desidratação, pontos de perda de água. E isso tudo faz com que facilite, na hora da gente fazer, uma estratégia de tratamento mais adequada no caso da Malu. Então a gente consegue ver, tá vendo? Micro relevo, se tem alguma região com excesso de óleo, com perda d'água. Bom, Daniela, aí você vê como está a pele ali no computador, né? E tudo precisa ser tratado. E o que acontece? Depois dessas imagens aqui captadas, fica mais fácil a estratégia de tratamento que seja mais efetiva para o seu caso. Porque o que acontece? Muitas vezes a gente classifica a pele, Ah, a pele é oleosa, a pele é mista. E às vezes essa localização de onde tem mais óleo, de onde tem mais água, é fundamental para que a gente possa estabelecer um protocolo mais eficaz. Bom, mas tem mais um equipamento, mais um equipamento tecnologia, né? Tem, mais tecnologia chegando. Esse equipamento aqui, ele é uma câmera de termografia e é muito prático o que o profissional pode ter no seu próprio celular. E a gente vai conseguir, a gente já tinha feito aqui antes essa foto da Malu, a gente consegue ver as zonas, né? De temperatura dessa pessoa. E o que isso representa na pele? Quanto maior a temperatura, né? Normalmente mais sangue, mais água a gente tem, né? Mais vida tem essa pele. Então, quando a gente vê alguns pontos, ó, com perda, por exemplo, de temperatura, a gente já começa a sugerir que talvez essa região esteja com sofrimento de nutrição ou possa não estar induzindo colágeno na forma que deveria. Então, é mais um alvo para que a gente possa prescrever um equipamento, fazer uma radiofrequência, um ultrassom microfocado, para que a gente possa setorizar, muitas vezes, aonde a gente vai trabalhar com esse equipamento. Daniel, nós estamos falando de rejuvenescimento, tratamento facial. Esses tratamentos, esse rejuvenescimento tem que ser feito a vida inteira, né? A gente tem que ter ali uma fisioterapeuta dematofuncional do coração e toda semana, né? Se quiser ficar bonita, né? Exatamente, é. Controle, né? Porque, como eu falei, a gente está indo contra os ciclos da pele. Então, a pele da gente acontece em ciclos praticamente de décadas, né? A cada década, a gente avança um tipo de ciclo. E isso tem que ser, como eu brinco, né? Não adianta você fazer dieta só o dia que vai no nutricionista. Você não vai ficar magra. Não adianta sair e escovar o dente o dia que vai ao dentista. O seu dente não vai ficar saudável. A pele é igual. Então, precisa de dermatofuncional, precisa de cuidado, hidratação. Precisa de cuidados diários também, home care, adaptar toda essa estratégia de tratamento. A gente está ali orientando, dando aquele SOS, estimulando o que a pele precisa, mas a pessoa precisa de disciplina. Fica aí uma super dica, né? Você que quer se tratar, quer ficar mais bonita, você precisa fazer um tratamento dermatofuncional, precisa tratar da pele a vida toda, né, Dani? Exatamente. E a Malu, posso falar? A Malu é minha cliente já há algum tempo. E eu estou muito feliz em ver os benefícios que a gente conseguiu na pele dela, a harmonização, porque não importa a idade, o importante é que essa pele esteja bonita, harmoniosa, com equilíbrio muscular, com equilíbrio de mímica. Isso tudo traz muita beleza para a pele. E esse é o nosso objetivo. Bom, e você tem um Instagram, né, Dani, que as pessoas podem seguir, te acompanhar? Sim, é arroba. L Bastos. E aqui da clínica é arroba. DB Fisioestética, né? A unidade é aqui em Rio Preto, no edifício Plaza Capital, próximo aqui à Zona Sul. Faço acesso, estacionamento no local. Um lugar bem fácil, bem agradável, para que vocês se sintam bem, porque, assim, estética é isso. É bem-estar, é qualidade de vida. Obrigada, Dani. Obrigada a vocês. Obrigada. Obrigada.